Música Olha o Herreira Com chute e golaço GOOOOOOOL Aço de Herreira Do Corinthians Os jogadores da Portuguesa pediram Falta arbitragem, não marcou Portanto vem Corinthians com o Chicão Arriscou para o gol, tentou Herreira GOOOOOOOL Do Corinthians A gente está jogando avançado Como disse aí o Miller Toque para o Diogo Rincon Tentou devolver no Fabinho Chega para fazer o corte por ali A marcação com o Serginho Boa antecipação do Fabio Ferreira Antecipou bem em relação ao Thiago Rodrigues Vai embora a lateral da grande área No cruzamento, desviou o Herreira GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Herreira As 2 agueras do Corinthians Estão lá na área Lá vem a bola, olha o desvio do Herreira GOOOOOOOL Do Corinthians Herreira Ele encara a marcação ali Puxou para o pé direito Lá vem cruzamento Bola para dentro da área Subiu, tirou o Gleidson Brigou por ali o André Rebate as águas Ping ponga A bola vai, a bola vem Olha o Lulinha Brigando e ganhando aqui do Ninja Olhou lá para o meio da área Lá vem cruzamento na área Subiu, Herreira GOOOOOOOL Do Corinthians Herreira O Argentino Está aí o André Santos Dentinho, ele girou Deixou para trás o Leonardo Aí tentando buscar a lateral da grande área Fugiu da falta Olha o cruzamento Herreira GOOOOOOOL Do Corinthians De novo o Herreira No escanteio A bola levantada para a área Afastou ali o Márcio Brigou o Fabinho William Levantou para a área A chance para o Herreira GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Herreira Empata o jogo O Corinthians se levanta aqui no Pacaembu André Santos levantou para a área A bola passou GOOOOOOOL Do Corinthians De novo o Herreira De cabeça Já que ele é destro O ângulo favorece Passou André Santos Lá vem no linha O cruzamento para a área O desvio GOOOOOOOL Do Corinthians Herreira Herreira foi para a festa Elias se projeta A tentativa do Carlos Alberto Acabou dando certo A bola quicou E não saiu Olha o Elias Ganhou a dividida Ele o Herreira Tocou para o Herreira Dominou para a esquerda A batida GOOOOOOOL Do Corinthians A estrema continua brigando Herreira o Argentino São 5 jogadores do esporte Dentro da área Conseguiu afastar A defesa do Corinthians Com o Chicão Carlos Alberto Tentou sair Está valendo o jogo Não foi nada não Reclamaram de falta Corintianos E Pernambucanos Nada foi marcado Aí vem para o contra-ataco O time do Corinthians Bola do André Para o Dentinho Para o Diogo Sobrou para o Herreira Bateu GOOOOOOOL Herreira Do Corinthians Olha o Fabinho Chegou Bateu Bate de novo Está valendo Bola golada GOOOOOOOL Herreira Para o Corinthians A ponte no ombro Do Newton Vem mais uma Cobração de escapeio GOOOOOOOL Herreira Do Corinthians FIERLEI ABDI Daqui a pouco No Sport TV No Sport TV News Os gols da noite Da Série B André Santos Colocando para o Careca Olha o Bahia Fazendo 2x1 Virada no Bahia 2x1 Saci Tem boa bola Que ele colocou Lá na esquerda O zagueirão Caiu GOOOOOOOL Herreira Desencantou Ele desencantou 45 Do segundo tempo Faz 2x0 Para o Corinthians O começo do segundo turno Da Série B Dentinho Jingo Faz o cruzamento Toque para o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Herreira Do Corinthians Moraes Boa bola Chegou Herreira GOOOOOOOL Herreira Para o Corinthians Bola do Moraes Passe bom Passe bom E o Herreira Bateu cruzado O Corinthians Faz 2x0 Com 31 minutos Com 31 minutos De jogo Do Pacaigou Recebeu Recebeu do lado direito Cruzamento Olha o Herreira GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOO GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gol do Corinthians, Herrera! E sabe jogar, sabe antecipar, todas as qualidades que um zagueiro tem que ter, ele tem, o Diego. Ao do lançamento do Douglas, linda a bola para o Herrera, o toque, a bola vai entrando! Gol do Corinthians! Outra vez, Herrera! O Galo roubou na bola, Elias, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, tocou na frente para o Herrera, posição legal! Gol do Corinthians! Herrera! O Alessandro vai passar, bola para ele, olhou lá para o meio, lá vem cruzamento, buscando o Elias na entrada da área, dominou, puxou para o pé esquerdo, grande bola para o Ventinho, tocou, Herrera! Gol do Corinthians! Um golaço do Corinthians pela construção da jogada! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! O Alessandro foi o primeiro teó! O que é que é, até, João! Tendi você, eu tô na crateria! O Bruno! Tchau, tchau.